Conquiste um brilho especial no Senhora Centro de Beleza, um espaço único para atender aos mais intensos desejos de beleza. Sinta-se em casa em nosso ambiente acolhedor, alegre e sempre inovador. Você está em busca de algo especial? No seu dia especial que é o dia da noiva, só no Senhora você vai encontrar coisas especialíssimas para o seu dia da noiva. Tem massagem relaxante, limpeza de pele, além do que eu como profissional graduado, especialista em noivas, vou cuidar com o maior carinho do seu cabelo, da sua maquiagem, para você sair daqui super feliz e realizar seu sonho de casar. Afinal de contas, casamento é uma vez só e só no Senhora você encontra essas coisas. Eu aguardo vocês aqui e quem quiser conhecer, por favor, fica o convite. Quando quiser, passa por aqui para a gente bater um papinho e tomar um champanhe. Um grande abraço, beijo! Rua Independência 665 Cidade Nova, com muito mais espaço e exclusividade para você.